Tibianos e Tibianas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês a hunt de Carnesilvan a partir do level 500, tá? Isso aqui não é pra você fazer antes do level 500, do jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês. Beleza? Bom, basicamente, deixa o seu like se você não é inscrito, se inscreve aí, né? Deixe seu comentário. E também os nossos parceiros, não podemos esquecer que pra você pagar a sua boost, você precisa de coins. E onde você compra os seus coins? No Rei dos Coins. E se você quer baixar o seu lag ou acabar com o seu lag de vez, existe lag. Links estão na descrição. Galera, vamos lá. Primeira coisa, tô usando aqui um shark 500+, mas as prints que eu vou mostrar dos resultados vão ser do level 520 ao 540, tá? O level em si do 520 ao 540 não muda nada, literalmente. Mas a parada é o seguinte, o set que a gente vai usar é... Nisso daí, a gente tem os imbuimentos de mana e skill no helmet, vida e proteção contra a terra na armadura e na arma. Crítico nível 2, ainda não tem o nível 3 liberado. Se alguém quiser ajudar aqui um inteira, tamo junto. E também, além do crítico nível 2, mana lit e life lit. Ou seja, 2 mana lit, 2 life lit, 1 proteção, 1 terra, 1 up skill e crítico nível 2. Só isso já é suficiente pra você. Você pode usar também Falcon Scution e Cobra Axie se você for de Axie. Isso daqui tu vai ganhar mais defesa, porém vai perder dano e, né? Quanto menos dano tu dá, menos profit, menos resultados, você consegue menos XP, né? Então, galera, qual a roda de habilidades que eu estou usando? Eu gosto de usar a Executioner's... O Economist aqui? Executioner's Throws tá nível 1 aqui. Mas se tu conseguir nível 2, melhor ainda, porque aí tu já vai conseguir, né? 14% de base ainda no Ashore Minho, que vai melhorar muito a tua vida. Se você tiver nível 3 ainda de imbuimento crítico, já vai ajudar muito. Quais quests que você precisa aqui? Tu precisa fazer um acesso, Mas é só uma vez. Você vai precisar fazer Adventures of Galten Quest até a missão que é basicamente Galten and the Lost Queen 2. Tu não precisa matar a Megan Sylvan pra você ter acesso, tá? Tu vai lá, pega a missão pra ter ela, tu já consegue isso. E também tem um atalhozinho, né? Vocês estão vendo aí no caminho. Beleza? Então, galera, a primeira box quando você chega... Galera, não esquece de checar o seu set, tá? Porque um dia desses aí eu morri de graça, eu cliquei rapidão nas Actions Bars e não pegou a armadura. Então, basicamente, né? Eu morri sem ter visto que não tinha equipado a armadura. Mas fiquem atentos nisso. Primeira box que você chega, você vai subir a escada e vai pegar uma box com quatro monstros. Essa box é... bastante fácil. É uma das mais fáceis que tem. Porém, a segunda que você desce aí na escada é que você fica na escada ou você... vai pra... vai pro sul ali rapidinho, pega um 6. Se você já tiver experiência na Hunt, aí você vai lá. Mas a segunda, você desce a escada. A terceira, você vai subir a escada, vai lá pra esquerda, você desce no buraco, pega cinco ou quatro monstros. Você que escolhe. Essas boxes aí dessa parte são bem fáceis. Pegou, matou ali, bem tranquilinho. Depois vai pra esquerda. Tem a possibilidade de ter um Poisonous que é um bicho mais chato dessa Hunt. Literalmente. Tá? E aí você vai matar de quatro a cinco e depois você desce e vai ter cinco Dark e carne em cima e às vezes um Poisonous. O Poisonous, ele é o mais chato porque você tem que ficar dando Exetamp Res e dando Exetamp Res de início quando você não tá acostumado. É bem chato. Bem chato mesmo. Depois que tu acostuma, fica tranquilinho. Você pegou, matou as três ali embaixo, as três Box, subiu, vai lorando de pouquinho em pouquinho. Se tu quiser usar a runa aí pra recuperar mana, beleza, pode usar a vontade. Mas só de você clicando na mana já vai recuperar sozinho se você preferir. Vai do que você prefere. pegou ali, fez uma Box de cinco, matou rapidinho, subiu, ali vai achar uma Box de quatro ou cinco, às vezes vai vir em cinco, às vezes vai vir em quatro, de vez e nunca, ou seja, quase nunca vai vir em seis, mas na maioria das vezes é quatro ou cinco. Depois vai pra direita, mais uma, pega uma Box ali com quatro ou cinco e depois a gente volta pra primeira Box e é só ficar refazendo a volta inteira. A Box, a Box não, a volta geralmente dura aí entre quatro minutos, quando tu não, quando tu tá no início ainda, tu não pegou a manha vai demorar uns cinco minutos. Tu pegou a manha, quatro minutos, se tu for muito forte pra Hunt, tipo um level 800, mas deve fazer em três minutos daí brincando, tá? Galera, as runas, quase me esqueci. As runas que a gente tá usando aí são basicamente Dodgy no Poisonous, Inflame no Dark Carnesilvan, no Hulk Carnesilvan, desculpa, e Parry no Dark Carnesilvan. O que que eu indico pra vocês? Inflame no Hulk Carnesilvan, Breezy no Poisonous Carnesilvan e Low Blow no Dark Carnesilvan. Isso daí tu vai brincar nessa mente, literalmente, tu vai derreter os bichos brincando. E agora, galera, vamos mostrar aí pra vocês um pouco de como é a Hunt. Basicamente, você tem que se preocupar muito em matar primeiro a Poisonous, depois o Hulk e depois a Dark. A Dark é a mais fraquinha de todas, tem pouca vida também. Agora, a Hulk, quando você pegar, quando tu pegar quatro, cinco na box, fica ligeiro, viu? Porque se eles combarem legal, tu pode ir pro templo e tu pode ser level 500, 600, 700, as Hulkings batem sem dó nenhuma. A Poisonous é chata, tu tem que ficar batendo a Xetamp Rez a cada três magias, ou seja, a Xetamp Rez, a Xori, a Xori Gran, ou a Xori Gran, a Xori, a Xori Min, a Xetamp Rez de novo. A cada três magias tu usa, tu fica safe e foca em matar primeiro a Poisonous, depois a Hulk e depois a Dark. Beleza? Nesse jeito vai ficar safe e tranquilinho. Agora eu vou botar aí na tela alguns resultados de uma hora que eu tive com esse char, tá? Lembrando, tem skill 125, 121 no site, mais quatro de Loyal e vamos as prints de uma hora da nossa hunt. Basicamente a gente teve quatro resultados, eu gosto de postar aí no mínimo três resultados pra vocês verem quando é hunt de sorte, quando é hunt normal, quando é hunt de azar. A primeira hunt que a gente teve aí, a gente fez 1,061kk por hora. Foi uma hunt normal barra com um pouquinho de azar, porque geralmente fica em 1.1 alguma coisa. vocês podem ver que tava com a XP 5.4, a gente fez 5.5kk de XP na primeira, é porque tava naquele bônus que dá durante 10 dias aí, que tava um evento aí passado que é perto dessa data aqui de julho. Beleza? Agora na segunda hunt já foi 3.7kk de XP por hora e 1.146kk. Isso deu normal, galera, geralmente bate isso daí ou geralmente fica entre 1.1 ou 1.70. tá? A terceira já foi 3.7kk de novo kk de XP por hora na 150, lembrando, tá? E 1.192kk de XP de XP ó, profit. E na terceira tivemos 3.7kk de XP de novo e 1.232kk de profit. Ou seja, a primeira hunt foi com azar pequenininho, a segunda e a terceira foram o que acontece geralmente normal e média e a quarta e última foi a de sorte que aí dá 1.2 e tu fazer 1.2kk de profit no level 500 mais até os 600, galera, ou teu Charon Megazord ou tu deu sorte, sendo bem sincero. Galera, se você já tiver full set nessa hunt, eu acho que tu faz 1.2 a 1.3 tranquilamente aí, tranquilamente de profit, tá? porque level 700 aí nessa hunt já faz 1.5, level 600, 650 já começa a fazer 1.3, 1.4, então vamos indo aí, um dia a gente chega no level 600, se vocês quiserem eu faço aí outro vídeo mostrando mais os resultados que foram nessa hunt, beleza? Então, galera, se você gostou dessa hunt não se esquece de deixar o seu like, muito obrigado por que assistiu, valeu, até o próximo vídeo e fui!